Olá, o vídeo de hoje é num paraíso chamado Garopaba. Meu nome é Fábio Meireles e eu vou te mostrar um pouco das belezas desse lugar encantador e passar algumas informações que eu obtive no portal de turismo de Garopaba. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar um like aqui nesse vídeo. Garopaba fica no litoral sul do estado de Santa Catarina. O nome da cidade tem origem indígena e significa Enseada dos Barcos ou Lugar dos Barcos. Desde 1525, Garopaba servia de abrigo às embarcações que por ali passavam. Os primeiros habitantes foram os índios Carijó, que deram o nome da localidade. A Enseada de Garopaba era um ponto de referência aos navegantes da época do início das expedições navais à América do Sul, já nas primeiras décadas de 1500. A Igreja de São Joaquim foi construída em 1830, fica de frente para o Oceano Atlântico, na Praça 21 de Abril. Foi edificada em 1846 sobre uma pedra de uma antiga armação de baleias. Passou por reformas nos anos 70 e em 2016 por uma restauração. No centro histórico de Garopaba, foi onde começou a ocupação e formação do território pela imigração açoriana. Passando por aqui, temos a sensação de voltar para a época em que Garopaba era uma pequena vila de pescadores. No centro histórico tem galerias de arte, lojas de artesanato, apresentações e eventos culturais. A Associação de Moradores e Moradores Locais foram os responsáveis pela revitalização e transformação do local. Essa trilha fica situada inteiramente dentro da área de proteção ambiental da baleia franca. Estamos começando aqui a trilha do casqueiro, aqui na praia do Vigia. E vamos terminar na praia do Silveira. Silveira 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 Tchau. Tchau.